Na aventura de hoje, a Shiguki vai acabar beijando o Flash Só que o que eles não esperavam é que era o bebê, o Hulk vai ver Que tristeza, hein? Bora ficar no vídeo até o final pra conferir essa brincadeira, vamos? Vamos que tal, vamos lá, yeah! Eu sou o Flash e eu corro rápido pra caramba! Uhul, yeah! Uau! Eu consigo correr e atingir a velocidade do tempo e correr... Opa, Shiguki, minha Crunchy! Shiguki, o que você tá fazendo, minha linda? Eu não vejo gente rar... Ai, oi, vai entrar? Oi, Shiguki, eu queria entrar pra conversar com você e te conhecer melhor Porque eu te acho muito linda! Ah, sério? E você vai aproveitar bem quando o Hulk terminou comigo! Ah, o Hulk terminou com você, Shiguki, eu não acredito! Sim, ele terminou! Só que o bebê não está aceitando isso! O seu bebê é o filho de vocês, é? Isso, de jeito nenhum ele está aceitando! Por isso que eu vou te trazer nesse lugar escondido aqui! Mas por que você tá me trazendo aqui? Porque eu sou igual uma viúva negra, eu preciso de um namorado! Meu Deus, Shiguki, mas você quer namorar comigo e eu nem te conheço direito! Ah, então tá bom, vai embora, já que você não quer nada! Não, eu quero, eu te acho muito bonita, mas sei lá, tá meio estranho! Eu sou toda malhada! Que eu pego e vou fazer uma revista aqui, ó! Oxi, olha lá! Ela tá fazendo meditação, yoga! Que isso, ela tá fazendo yoga, olha lá! Ela faz yoga, né? Yoga... Ali, aqui, meditação, ó! Não, eu nem que tá aqui! Oxi! Para o que! Qual que é o tamanho da sua maturidade? Oi, oi! Qual que é o tamanho da sua maturidade? Ah, eu sou um homem bem maduro! Eu não mudo muito de brincadeirinhas! A minha maturidade é desse tamanho, então me dá um beijo! Ah, eu te dou um beijo, então, Shuruki! Vamos! Só que, olha só! A gente só não pode deixar o bebê ver, senão ele vai ficar muito triste! Oxi! Shuruki, tá me achando o ar! Vai me dar um beijo! Vai me dar um beijo! Dá mais um, dá mais um! Eu caguei o bebê! Você tá beijando a minha mamãe, Shuruki! Oh, boa! Pronto! O que você fez com o meu bebê? Ah, eu vou sempre ter a minha arma gravitacional lá para o espaço sideral! Agora nunca mais vai ser o sol! Tchau! Yes, finalmente eu consegui beijar a minha crush! Não, não é uma coisa mais fácil! Eu... Obrigado.